Davi, queria que você desse uma palavrinha para a população nesse 7 de setembro. Eu quero primeiro agradecer ao Álvaro e ao Terna Prendiz, a todo mundo que acompanha o Álvaro, agradecer o espaço e dizer que 7 de setembro é uma data de reflexão e de agradecimento, agradecer pela nossa liberdade, pela nossa independência. E é importante a gente dizer que a palavra pátria não existe sem a palavra povo. E é um compromisso de todo político, de toda pessoa pública a zelar pelo seu corpo. E não existe a palavra povo sem a palavra democracia. Então, essas palavras se integram e essa integração é fundamental para que haja harmonia no nosso país. Então, a gente está vivendo um período que é preciso fortalecer as instituições, prezar pela independência dos poderes e, principalmente, ter um compromisso com a população da nossa cidade, com a população brasileira. Então, é importante a gente fazer uma reflexão nesse momento e unir nossas forças para o que é mais importante, que é diminuir as desigualdades sociais. Pessoa pública, o cidadão tem que ter esse compromisso com o seu país, com a sua cidade e é para isso que a gente está voltado. Obrigado, Álvaro, e forte abraço para todos os cabofrenses que estão aí assistindo. Muito obrigado, hein! Obrigado, Álvaro!